Olá, divulgamores! Sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí nossa aventura indo pra cidade de Guarabira Já acessou pelo vídeo? Deixa o like se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo e vídeo novo de segunda a sábado Vocês vão acompanhar aí a nossa saga indo pra cidade de Guarabira dessa vez a gente vai tá dando continuidade aí a nossa série de vídeos do Desbravando a Paraíba E você vai vir junto com a gente nessa aventura louca nesses bastidores, nesse vlog show de bola que vocês adoram esses vlogs da gente É, então a gente vai a Guarabira aí fazer vídeos de alguns parceiros da série e também vamos ter que gravar o vídeo pra série, né? Com certeza Estamos indo pra fazer o vídeo como ele falou dos parceiros e o vídeo que vocês querem ver da cidade de Guarabira também, né? Que vocês estão curiosos pra conhecer pra você que não conhece Então vamos lá que a gente acordou 10h45 e vamos embora pra pegar o ônus agora A cara de beleza, olha Bom, times de remígio 6h20 Chegamos aqui 8h27 Mas demorou pra chegar em Guarabira A gente demora pra chegar Na verdade demora pra chegar quando a gente vem lá pro Belém e pro Solônia Mas bateu o recorde, viu? É, então a gente vê Já chegou e a gente tá na rodoviária velha, né? De Guarabira Na municipal Que tem a outra que é a maior, é a estadual Mas a gente tá nessa aqui Então a gente vai tomar café da montanha Olha só pra aqui, né? Vamos ver o que tem de igual, né? Esse tá quente, tá? Só de bola Só uma dúvida Tu tinha dito lá no Instagram Que tu agora era fitness Isso aí é fitness? Com certeza Eu passo essa dieta pra você, tá? Dois pastéis de café da manhã Uma coxinha E o que você fizer depois O importante é ser fitness, meu bem O pessoal, é que o importante é ser feliz Mas aqui é ser fitness Não tem como ser fitness aí não, viu? E pessoal, essa é a rodoviária municipal de Guarabira, tá? Não é muito bonita não Mas existe uma nova Bem maior Que depois a gente mostra, né? Quando a gente for Com certeza Agora ela vai ficar bonita, né? Porque tem eu na frente, né? Meu bem Eu sou a pessoa bonita Que deixou a rodoviária velíssima Agora diga que não tá belíssima E agora a gente vai aí Rumo a fazer os nossos trabalhos Que a gente veio fazer aqui na cidade Esse vídeo é um vídeo de baixo de dois Vocês vão acompanhar E o áudio não tá aquele áudio perfeito não Porque a gente não tá usando o microfone, tá gente? O nosso microfone não tá muito bom, tá? Como a gente já falou Então vai assim mesmo Com certeza Não se perdoem aí pelo áudio Mas agora vamos falar mais alto pra vocês ouvirem Porque quando tá com o microfone Precisa a gente gritar, né? A gente gritar Então a gente tá falando mais alto assim pra vocês ouvirem bem, tá? Pois é, então vamos lá A espada é essa Gente, eu tô aqui me concentrando pra dar tudo certo Já deu tudo certo Porque, meu bem, agora eu vou gravar aqui, né? Então que todas as energias positivas, todo de bom O universo venha pra mim E pra minha concentração também Que eu esteja bem concentrado Pessoal, vocês não acreditam no babado, tá? O microfone pegou, não foi? E aí, glória a Deus Com os parceiros Então vamos que vamos, né? Aqui a gente fala mais alto Quem tá acostumado a falar alto mesmo E o importante é a gente tá aqui mostrando pra vocês Que estamos aqui em Guarabira, tá? Eu estou concorrendo com a música no fundo E agora, né? Oxe, não deixa eu nem me ajeitar Chegou uma das melhores partes É a hora do almoço, meu bem E estamos aonde? No Armazém Victor, tá? Pra gente almoçar um self-service sem balança Olha, 14 reais Pode comer à vontade Tem uma variedade muito grande É um lugar bem legal Uma localização bem fácil, né? Fica na praça de uma pessoa Praça Central aqui da cidade de Guarabira Já provamos várias vezes aqui, tá, gente? Não só quando a gente veio gravar aqui na cidade de Guarabira Outras vezes também quando a gente veio também Já fizemos outras parcerias também Com aqui o Armazém Victor Então, ó, super indicado, tá? Você quer que você peça aqui? É Bota ali, cara Bota o cocheveu Não mais? Bota o cocheveu Já faltou o talher eu pegar Vou botar na fila e pegar Diga, amores O ambiente é aconchegante Rústico A comida é deliciosa Vocês nem imaginam O quanto essa comida é gostosa Já comemos aqui outras vezes E eu já fiz o meu prato, né? Fiz um prato aqui Do jeito que eu gosto Olha Agora eu vou provar dessa comida Agora eu vou provar dessa comida Então a gente vai dar a hora Tá ali Vou mostrar pra vocês Tá ali esperando a gente Dá tchau pra galera Dessa vez a gente veio E sejam bem-vindos A minha casa sim Pode entrar e ficar à vontade É uma honra receber vocês aqui em casa Que bom Muito obrigado Eu vou entrar mesmo Porque eu tô morrendo de cedo também, tá? Isso mesmo Eu já sei que já tem lança E já tá gravando Cadê o abraço Cadê o abraço? Cadê o abraço? Cadê o abraço? Nós vamos entrar Olha, nós já estamos vacinados, viu? Já estamos vacinados Colocamos passando o álcool Graças a Deus Já doi aqui também na entrada Um álcoolzinho já, olha Pois é Vamos conhecer a casa que não é minha Mas é dela Vamos entrar Gente Parei as gravações Porque fui convidado Pra me jogar nessa piscina Só que eu não vou me jogar hoje não, tá? Outro dia Porque o convite já foi feito, olha Há muito tempo E estamos aqui com a Edileuza Edileuza E vou resumir com duas palavras Parabéns Gente, pelo amor de Deus Não dá mulher Tem no WhatsApp Eu não... Edileuza Ninguém acerta Ninguém acerta Edileuza Eu disse que era Edileuza, gente Edileuza 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 Gente, Edileuza Quase ninguém acerta meu nome É que a minha mãe era Luzia, sabe? Aí combina o meu pai Diz, vamos botar Edileuza Eu acho que foi isso A mãe, tu aproveita e bota o nome certo dela no WhatsApp Edileuza Mas ela tá me perdoando, tá? Porque eu disse a ela que eu vim pra tomar água E também eu quero tomar café Não café não Porque tá muito quebra a vida Eu quero refrigerante E aqui é a casa dela, olha Não vou mostrar muito não Porque nem o tu da casa dela não, tá? E pra tudo desarrumar Aqui faz uma semana que eu tô com problema Desarrumado, gente Imagina se tivesse arrumada Aí organizada Mas, né? Tu tá gravada? Tô não, tô não Tu tá com vergonha de quê? Assim porque eu fiquei Assim com vergonha Porque vocês... Você tá gravando Gente, ela com vergonha Olha, olha o banquete que ela fez aqui atrás de trás Olha, queijo, rosquinha Doce de leite Meu nome Desse um pão de forma E aí ela fez essa feria pra gente levar Não foi não? Foi Meu bem, seguidora Foi assim, tá? É de Luzia Olha, acertei agora É de Luzia É de Luzia Mas eu sou filho de Luzia Mas tá perdoado, tá? Vou comer agora Vou carregar meu celular Depois eu volto Tchau Vocês gostam de vida real, né, gente? Então vida real é isso, olha A gente... Ela já empacotou a feira Aquela ali é outra que eu fiz Cadê? Ali, olha Tá vendo? Então a gente agora vai... Vamos embora que o ontem é de 5 horas Tá vendo a hora? Pois é, tem meia hora E a Marçalha vai no banheiro fazer o número 50 Então, meu velho, já tá todo o tempo O que o banheiro fizeram ir no banheiro? O Gilbert tá se escondendo Diga aí Nós sempre bem-vindos aqui Pera aí, pera aí Cortou a cabeça do menino Vai, fala agora São sempre bem-vindos aqui, viu? Vou vir mesmo, viu? Vai Depois eu trago a sunga E o biquíni dele, tá? Ai, pai, para Tá tudo certo É o que? Eu tenho biquíni, mãe Porque quando vem alguém aqui pra casa Que esquece Não tem a liquidar, viu? Tá vendo? Dá em mim, gente Gente, gente Gente, gente Que Guarabinê tá quente Essa aguinha tá tão bolha Fica pra uma próxima Que agora a gente vai ter que correr Pra rodoviária Que fica lá do outro lado da cidade É mentira, gente Rodoviária é a cidade Em 5 minutos a pé E depois a gente vai tá aqui amanhã Depois a gente vem aqui Só vem amanhã almoçar Porque vocês... É, a gente vai viajar A gente vai viajar Mas de outra vez A gente vai combinar Isso mesmo Aí vai vir Aí vai passar alguém Comer uma carne assada Tomar um banheiro Gente, ela... Ela... Espera um minuto Eles foram um pessoal Que pararam lá em Remis Quando a gente vinha da casa de lá E pararam o carro Pra ver a gente Faz um ano, eu acho É, faz um ano, né? Isso mesmo A família Santiago Eles são de esperança E moram no Laravira Isso mesmo Tá vendo? E é um divulgar amor Como você Então, viu a gente Olha, passa na sua cidade Chama a gente Isso mesmo, gente Por isso a importância De estar de olho nos stories, né? Exatamente É isso mesmo E pra mim foi um prazer Receber eles hoje Igual o Márcio Vamos gravar o vídeo E outros vão Mas eu só escondo Eu só escondendo tudo, né, meu bem? Que só eu ser a realidade Tá vendo? Então hoje ele pegou real aqui Não teve nada combinado Foi real mesmo, né? Então, pessoal Esse foi o nosso primeiro dia De gravações aqui Vocês acompanham Os nossos bastidores Na cidade de Guarabina, tá? Quero agradecer aí A Lu, tá? Da família Santiago Que nos recebeu Tomamos aquele café junto com ela O círculo dela chegou Foi um abraço, né? Foi maravilhoso Com certeza Batemos aquele papo E foi show Nossa, muito, muito obrigado Pelo carinho Por acompanhar o nosso trabalho Por estar sempre torcendo Aí pra o nosso canal Pelo crescimento do nosso canal Por nós também Nossa, muito, muito obrigado Obrigado É, o pessoal quer assistir a gente Todos os dias Então a gente Só tem a agradecer a vocês, tá? Então, pessoal Amanhã nós estaremos Novamente aqui em Guarabina E vocês vão continuar Assistindo essa saga aí Dos bastidores Das gravações Do vídeo da cidade de Guarabina Para a nossa série Desbravando a Paraíba Então, amanhã a gente volta com tudo Voltamos com tudo E até amanhã Falta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas E hoje a gente chegou mais cedo Aqui na cidade de Guarabina Vai ser o segundo dia de gravações Aqui dos bastidores, tá? Gente, só é isso O motorista parece que ouviu Os stories da gente ontem A gente reclamando Bombando na internet Aqui dos stories Aqui dos stories Não, aqui quem tá no YouTube Lá nos stories Eu acho que ele deve ter visto Porque hoje ele chegou cedo Na hora lá em Rio Não é capota, mas não preta Pois é, hoje ele veio correndo, viu? Mas pelo menos hoje Balançou tanto quanto ontem A gente chegou mais cedo, né? E mais cedo Chegou 20 minutos mais cedo Hoje ele Então, passando A gente também O laboratório está atrás O laboratório Ele é referência aqui Nos serviços laboratoriais Na cidade de Guarabina Oferece conforto Organização Segurança E muito carinho No serviço oferecido Então Tá esperando o que? Precisa fazer aqueles exames laboratoriais Dá uma passada aqui Você chega aqui Olha, tem toda essa equipe Aqui elas estão se escondendo Mas eu vou atrás delas Essa não se escondeu, olha Qual o teu nome? Ivone Ivone Xênia Xênia Irene Valdete Valdete Tem as meninas que estão aqui Atendendo aqui, olha Olá, meninas Qual o teu nome? Tássia O teu? Xênia O teu E o teu lá? Grace Grace Tá vendo? Tem mais alguém? Tem uma que ela diz que é bem engraçada Ah, é essa daqui, né? Entendi Qual o teu nome? Maria José Maria José Olha, poderia ser Maria José, né? Não tá minha mãe E a coordenadora E a coordenadora Que ela tá aqui, olha Ela pensou que ela não ia aparecer não É a Alcione A Alcione Pode falar, Alcione Pode convidar o pessoal Passado por aqui Tá precisando de exames laboratoriais Ai, como é que abre? É pra dentro, gente Olha que mico Vocês poderiam me ajudar Fico sorrindo, né? Então tá precisando Tô brincando Tá precisando aí Tem exames laboratoriais E Como Maria José Esse Maria José Naturalmente Ela 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 Olha, Maria José Não tá minha mãe O nome dela é Maria José É vulgo o quê? Ela É vulgo? É vulgo? Eu tô sobrando Uma palavra da Ela Esse vulgo Quer dizer que é ela É Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Por ela Aí o pessoal chega aqui Maria José Você tem Maria José Ninguém sabe Quem? Quem? Eu Corinha Eu Me conheço com Maria José Só se chegar ali Olhar assim Vou crachá, né? Cara crachá Olha, ela que abre a porta Não tá nem combinado De abrir a porta Quando eu olhei Eu fui tocar na porta Eu falo Ela te abre pra todos os clientes Não, olha Pra todos Por que não Direito Pode ser Então eles terem O evento O espaço Com o dia Não tem preço Não Porque você vai precisar O vídeo Mas pode Fazer exames Por que tu não fala O que vocês estavam falando Você Ai, eu só queria ser A boneira De mozinha Pois é Tá vendo a boneira Tá aqui A boneira Eu tava dando o Instagram dela Pra eu marcar ela Tá vendo? Eu marco Eita Olha Eu gosto assim Quando aparece Porque se se esconder O sal correndo atrás Eu saio Eu saio Eu saio mesmo Correndo atrás Pode ser a dona Do estabelecimento Se ela Tivesse correndo Pera Então Vou atrás mesmo Então pessoal Esse foi o nosso vídeo De bastidores Da gravação Aqui por Guarabira A gente ainda vai fazer Muita coisa Porque a gente Tá gravando um vídeo Aqui na cidade de Guarabira Pra nossa série Desbravando a Paraíba Deixa aqui nos comentários Se você gostou Do nosso vlog Se você viu Alguns flashes Viu alguém conhecido Lógico que você viu Alguns flashes, né? Você viu alguém conhecido Aqui seu De Guarabira Deixa aí Que a gente tá louco Pra saber E o seguinte Pega esse vídeo E sai mandando pra todo mundo Aproveita Assiste a nossa série De vídeos da Paraíba Desbravando a Paraíba Aproveita e manda esse vídeo Pra todo mundo Que assim Saiu o vídeo De Guarabira Aqui no nosso canal Você vai assistir Em primeira mão Se gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Compartilha As notificações Partido geral E chama todo mundo Pra ver os nossos vídeos E até o próximo vídeo Tchau Tchau